Bota um pau ai Ta vidare Entendo o carro para o Vale Baru, mozsuk ir Eita 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 Pega o outro cabritinho que está lá dentro do chiqueiro O leite Pô Dentro do carro Eita 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 vem, o miudinho, aquele outro miudinho, tem que botar tudo pra cá, bota aí pra aqui pra dentro bora, vamos pra cá, vocês vão pra aqui, tá mamado isso? esse cabrito de Paula aqui, de Paula é pesadinho, é pesado ele e aí e aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto